Hoje eu vou mostrar para vocês de forma rápida, segura e muito saborosa como fazer ovos cozidos na airfryer e sem usar água, tá? Temos nossos dois ovos aqui já na cestinha, vamos colocar na airfryer. Agora vamos programar no airfryer para 160 graus por 10 minutos. Agora terminou os 10 minutos, né? Podemos abrir, tá? Agora, pessoal, só esperar um pouquinho, né? Coisa de um minuto para que os ovos esfriem. Existe uma diferença aqui visual, né? Um está bem inteirinho e o outro está meio, como eu posso dizer, faltando os pedacinhos. Então, obviamente, esse aqui ficou os 10 minutos e esse aqui ficou 8 minutos. Vamos ver como é que está a consistência? Primeiro, esse aqui. Bem molinho, tá vendo? Se você quiser com a gema derretendo mesmo, são 7 minutos, tá? Vamos ver esse aqui. Ó. Bem mais consistente. Então, agora, é só colocar um salzinho e correr para o abraço. Porque estão realmente muito bonitos. Eu prefiro assim, mais molinho.